Foi por medo de avião Que eu segurei pela primeira vez Na tua mão Um bole de coiaque Aquele toca em teu sentim Que coisa adolescente Jamie Dean Foi por medo de avião Que eu segurei pela primeira vez Em tua mão Não fico mais nervoso Você já não grita E a era moça sexy Fica mais bonita Foi por medo de avião Que eu segurei pela primeira vez Na tua mão Agora ficou fácil Todo mundo compreende Aquele toca em teu sentim I wanna hold your hand Agora ficou fácil Todo mundo compreende Aquele toca em teu sentim I wanna hold your hand Aquele toca em teu sentim I wanna hold your hand I wanna hold your hand I wanna hold your hand Oh, 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 oh Obrigado.